Olá, meus amigos, meu nome é Luiz Antônio, que eu sou professor na área de finanças corporativas e estou aqui com mais um curso gratuito no meu canal do YouTube. Desta vez, o curso é sobre CAPM, Capital Asset Pricing Model. Essa é a parte 4 do nosso curso, Modelo de Precificações de Ativos de Capital. Para que serve isso? Olha, isso aqui serve para você calcular o WOC. O que é o WOC? O WOC é uma taxa, é um percentual que faz uma ponderação entre os capitais que financiam a empresa, ou seja, o capital próprio, que é o patrimônio líquido, e o capital de terceiros. No capital de terceiros, eu desprezo empregados, impostos, fornecedores, essa coisa toda, e uso apenas dívida para calcular o capital de terceiros. E aqui é o próprio patrimônio líquido. Se você não assistiu as três aulas anteriores, não deixe de ver, porque senão você vai ficar perdido. Na aula anterior, a gente já estava analisando a fórmula do CAPM, a forma do cálculo do custo de capital próprio. Então, a gente estava vendo que o custo do capital próprio é igual a uma taxa de juros livre de risco, que soma um beta, que é o risco que o setor oferece em relação a um benchmarking, e isso tudo multiplicado pela taxa de juros média de mercado, menos uma taxa de juros livre de risco. Então, vamos ver como é que a gente calcula isso daqui. Então, a fórmula está aqui, de novo, aqui está novamente a fórmula, ou seja, o custo do capital próprio pelo metodologia CAPM é a taxa livre de risco que soma o risco que multiplica a taxa de juros média de mercado, menos a taxa livre de risco. Essa é disparada a maneira mais usada pelo mercado para calcular o custo de capital de uma empresa. E só para relembrar aqui, quando a gente calcula o risco de uma empresa, existem dois tipos de risco. Um risco que é função da própria empresa, esse risco é evitável, porque se você diversificar, você pode evitar. E outro risco é o risco do mercado. Esse risco aqui não dá para evitar, então a empresa vai ter que pagar mais ou ter um benefício. Mas em função do que é isso? Em função da volatilidade que o setor oferece em relação a um benchmarking de mercado. Mas que benchmarking pode ser esse? Olha, pode ser o próprio índice da B3, o nosso IBOV, pode ser o SP500. Então, você vai ver, por exemplo, essa linha aqui vai ser o IBOV, e esses pontinhos que você está vendo aqui em volta serão as ações daquele setor. Quanto mais os pontos se distanciarem do benchmarking, maior será o beta. Então, a gente viu na aula anterior que o beta, na verdade, ele mede o risco do setor. Eu diria assim, tem um beta igual a 1, esse beta igual a 1, preste atenção aqui, está vendo? A taxa de juros média de mercado é 14,5. Então, se a PM dessa empresa vai ser quanto? Vai ser 14,5 também, porque ela não oferece risco nenhum em relação ao mercado. Já essa empresa aqui, ela tem um beta de 1,20. O 14,5 vai virar quanto? O custo de capital dessa empresa vai virar 16,8, está vendo? Um maior que o outro. Por que um é maior do que o outro? Porque aqui o risco é maior, a empresa é mais volátil. E aí tem beta menor do que 1. Olha, quando que é menor do que 1? Quando a empresa, por exemplo, a Coca-Cola, ou um banco, que são empresas que são pouco volátil, ou seja, o mercado sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e a empresa continua impassível. Aí ela vai acabar pagando um valor um pouquinho menor. Essa aqui, por acaso, ela tem aqui uma volatilidade de 1,02. Então, como é maior do que 1, ele acaba sendo um tiquinho maior também. Então, o CAPM, ele é calculado pela taxa livre de risco, mais um beta que multiplica a diferença entre uma taxa de juros média de mercado e uma taxa livre de risco. Poxa, professor, onde é que eu acho essa taxa de juros média de mercado e essa taxa livre de risco? Olha, você podia pegar aqui, por exemplo, o CDI. E a taxa livre de risco aqui, você podia pegar a Selic. Eu nunca faço isso. Por que eu não faço isso? Porque tanto o CDI quanto a Selic aqui no Brasil, primeiro, elas não fazem sentido. Por que a taxa de juros média de mercado, que é o CDI, ele é menor do que a taxa de juros livre de risco, que é a Selic. Isso aqui não vai parar na cabeça de nenhum economista em lugar nenhum do planeta. Não está certo. Isso aqui não faz sentido. Então, como isso não faz sentido, o que eu faço? Eu vou no professor da Modaran e pego os dados americanos lá do professor da Modaran. Você vai ver que os dados do professor da Modaran, os dados americanos do professor da Modaran, fazem muito sentido aqui no Brasil, para em pé e fica redondinho. Muito bem, vamos ver onde é que a gente pega esses dados lá do professor da Modaran. Então, eu vou fazer o seguinte, da Modaran Online, eu digito aqui na barra de busca, vou digitar de novo aqui, da Modaran Homepage, perdão, da Modaran Homepage, digitei aqui da Modaran Homepage, entrei no site do professor da Modaran, procuro por dados, data, aí eu procuro aqui por dados correntes, cliquei aqui em dados correntes, e aqui já o segundo quadrinho que o professor da Modaran me oferece é histórico de retorno de ações, bondes e títulos do tesouro americano. Puxa, exatamente é isso que eu quero. Então, cliquei nele aqui, olha, já me deu aqui a tabela com as informações. Essas informações aqui são em HTML. Eu vou voltar aqui e vou mostrar de novo para você. Então, essas informações são em HTML e essas informações nesta coluna aqui são em Excel. Vou clicar aqui, download em Excel. Você pode ver aqui, já me abri uma planilha aqui no cantinho, cliquei sobre a planilha, aí vou pegar aqui os dados, download, está aqui a planilha, está abrindo aqui a planilha, um, dois, três, opa, abriu a planilha, habilitei a edição da planilha, coloquei aqui, vou puxar mais para cá, não vou precisar dessas coisas que estão no começo aqui, então vou deletar, e vou ficar só com os títulos. Vou alargar um pouquinho aqui essa coluna, para você poder enxergar melhor. Vou congelar também os painéis aqui, porque eu vou querer navegar aqui dentro, e então você vai poder acompanhar melhor. Então, agora, olha, está vendo aqui, tem o ano, aqui o SP500, eu vou usar ele como taxa de juros média de mercado, e aqui tem o bônus do Tesouro Americano de 10 anos, eu vou usar ele como taxa livre de risco. Vou marcar os dois em amarelo aqui, para que você veja, então vou pegar o SP500, e vou usar como taxa de juros média de mercado, e o bônus do Tesouro Americano, eu vou utilizar como taxa livre de risco. Vou descer até lá embaixo na planilha, ele, olha só que legal, o professor da Modaram fez aqui, já calculou para mim, primeiro ele calculou a média aritmética, e depois ele fez o cálculo da média geométrica. Vamos, suponha aqui, vou pegar o SP500, então a taxa de juros média de mercado, 14,02, puxa, está redondo, ficou um número coerente. Eu tinha um chefe que era um engenheiro, que foi meu patrão, e ele sempre dizia assim, Antônio, que o número não precisa estar certo, ele tem que ser coerente, então aqui o número está coerente. Ele está me oferecendo três tipos de média, eu vou pegar essa média aqui, 2010, 2019, é uma média de 10 anos, 14,02, mas você pode ver que se eu pegar aqui, praticamente aqui, tenho 90 anos de média aqui, não muda muito aqui, o número é bem parecido. Então vou pegar essa aqui como taxa de juros média de mercado. E a taxa de juros livre de risco, opa, veja só como é coerente, ela é 4,35. Cara, é claro que ela tem que ser menor, porque se você comprar um título do governo, a taxa de juros tem que ser muito mais baixa. Por quê? Porque o risco é zero. Infelizmente aqui, eu não sei da onde que a gente tirou esse negócio, que a taxa de juros média de mercado, ela acaba sendo mais barata do que a taxa de juros oferecida pelo governo. Não me peça para explicar isso aqui, porque isso não tem explicação. Então eu vou usar esses dois números aqui, 14,02 e 4,35. Então vou voltar aqui para o meu PowerPoint, e aí, de novo, olha só a fórmula aqui. Então como é que eu vou aplicar a forma? Vai ficar o seguinte, o CAPM vai ser igual àquele... Opa, perdão aqui, perdão, errei aqui, vou repetir embaixo aqui. CAPM vai ser igual a 14, de novo, Antônio, vamos aqui, o seguinte, o CAPM vai ser igual a 4,35, mais o beta, mais o beta, vou pegar aquele beta que a gente calculou ali, de 1,88, que multiplica o 14,02 menos 4,35. Nossa, ficou feio para caramba aqui a minha fórmula. Então vai ser o seguinte, 14,02 entra, 4,35 menos 1,88 vezes. Então vai ser o seguinte, CAPM igual a 4,35, mais 18,18. CAPM vai ser igual a 4,35, mais vai dar 22,53. Então, ó, 22,53 vai ser o custo do capital próprio dessa empresa. Confesso para você, que com esse beta aqui altíssimo, o valor aqui também ficou bastante alto. Então, meus amigos, é o seguinte, assim, para resumir, veja aqui um outro exemplo aqui, que eu já tinha pronto. ou seja, entrei lá no professor da Modarã, peguei o beta, desalavancado, e alavanquei ele, deu 1,12. Entrei no professor da Modarã, fiz a média, peguei a média lá, deu 5,15, da taxa livre de risco, e 11,53 da taxa de juros média de mercado. diminuiu uma da outra, ó, aqui a diferença entre as duas deu 6,38, vezes 1,12, mais o 5,15. Então, 5,15 mais 7,14, me deu um CAPM de 12. Veja que ficou um CAPM bastante mais baixo, é claro, porque o beta aqui, o beta aqui, é muito menor do que o beta que eu usei nesse exemplo aqui, que é o beta de 1,88, porque o beta aqui é de 1,12%. Dependendo do setor que você estiver trabalhando, o beta é maior ou é menor. Se você estiver fazendo, por exemplo, de uma emissora de rádio, uma avaliação, ou de uma ação, de uma empresa do setor financeiro, essas empresas normalmente têm betas bastante baixos. Já a empresa de tecnologia, setor eletrônico, petróleo, petroquímica, essas coisas aqui, elas têm beta maiores. Em qualquer lugar do mundo, isto é igual. Então, meus amigos, nessa aula é isso. Não perca a nossa próxima aula, porque na próxima aula, a gente vai fazer uma adaptação daquela fórmula para um modelo de uma empresa bem pequenininha aqui no Brasil. Então, a gente vai pegar os dados do professor Damodaran e vai fazer uma adaptação para uma empresa aqui no Brasil. não deixe de assistir às aulas anteriores e não perca a próxima aula, porque você vai ver aqui como que a gente adapta essa fórmula aqui para a realidade brasileira. muito obrigado e um abraço. Um abraço.